Oi, 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 meus consagrados e consagradas, tudo bem com vocês? Meu nome é Rai. Meu nome é Ana. E no vídeo de hoje nós vamos dar ideias de vídeos pra quem quer começar no YouTube ou que já tem um canal e tá sem ideias, como a gente já ficou muitas vezes sem ideias. E também a gente vai dar umas dicas. A Gêvega vai dar 10 ideias de vídeos e 10 dicas. Isso, de como você fluir no YouTube, como ir crescendo, ter uma ideia. E é isso, roda a vinheta! Lembrando que essas ideias já ajudaram a gente, né? Tem muitas que a gente fica fazendo daí, é difícil. A gente quer mudar um pouco também, quando bater no inscrito a gente quer fazer novidades pra vocês. A gente quer mudar o conteúdo do nosso canal também, um pouco. A gente quer colocar umas coisas diferentes e ver se vocês aprovam, né? Mas pra isso vocês tem que deixar o like, se inscrever no nosso canal, compartilhar com os amigos. Ah, siga a gente no nosso TikTok, no nosso Instagram, nosso Instagram pessoal também vai estar aí no inscrito. Tudo na descrição, é só clicar nos links lá, vai estar tudo na ordem. Vocês vão em todos, não cai a mão, é rápido e básico, entendeu? E é isso, vai, ela vai falar a primeira ideia de vídeo. Bom, a primeira ideia de vídeo é a apresentação. Nosso primeiro vídeo também foi a nossa apresentação, né? É muito legal você fazer a apresentação, você se apresentando pro seu público. Meu nome profissional, artístico, é Louhann Beccanandri, Stephanie Smith, bueno, de rá, 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 de raio, lenço, bala de espinho. Dizendo assim, o que você gosta de fazer, é tipo, quantos anos você tem, em qual série você tá, se você ainda estuda, se você tá... Eu acho que você é... É, se você tá em uma faculdade. Dá pra você também incrementar nesse vídeo aí, colocando aqui, é mais provável. Eu nunca, também fica bem legal, batendo na própria apresentação. Mas também dá pra fazer um vídeo em si Tipo, de quem é mais provável Colocar várias perguntas Eu acho também uma ideia de vídeo legal Por exemplo, 50 fatos sobre a pessoa 50 fatos sobre você Que os seus inscritos conhecem mais de você também Reagindo a vídeos antigos Ou até mesmo reproduzir fotos antigas A gente tem um vídeo Reagindo a nossas fotos antigas Quando a gente era menor E a gente também quer fazer no nosso canal Eu não vou falar, não vou dar spoiler não Ela fica dando... Spoiler que a gente vai gravar Tá, eu não vou dar spoiler Vocês ainda tem que se inscrever no nosso canal E dar muito like e assistir os próximos vídeos Que a gente vai fazer uma coisa bem legal também Ai meu Deus Próxima ideia é trollagens Pra quem viu aí no nosso canal A gente fez uma trollagem, né Uma não, duas A gente teve duas Mas só que teve uma que bumbou muito no nosso canal Teve bastante visualizações Que foi da gente brigando na frente do povo Uma briga fake Uma briga muito fake E foi muito engraçada Que teve muitas visualizações Que todo mundo gostou Então uma ótima ideia pra vocês gravarem É trollagem Deixa ideia de trollagem aí Pra me trollar a Raiane de novo Se vocês quiserem Que eu tô disposta a qualquer trollagem Qualquer coisinha Ela só quer fazer com os outros Mas ela não quer fazer com ela, né Me chama lá no Instagram Aí a gente troca uma ideia Entendeu? Aí a gente já grava uma trollagem básica Assim Igual ela foi Caiu igual uma pata E ela fala que não caiu Mas ela caiu Ai Gente, já sabia de tudo Como é que eu ia colocar a mesma coisa Que eu já sabia Ela ficou cara de pata até hoje O próximo vídeo de maquiagens Menino maquiando uma menina O vice-versa Que nem a gente fez Um dos nossos primeiros vídeos Foi a gente maquiando O meu irmão Ela maquiou o meu irmão E eu maquiei o Williams Que é meu amigo A gente E foi bom Foi engraçado Deu bastante visualizações Ajudou muito a gente, né É receitas A gente tem só um vídeo de receita aqui Mas a gente vai tentar trazer mais receitas Mas receita também é uma ótima ideia Tem muitos vídeos no YouTube Assim de receita São bastante bombados Com bastante visualizações E dá muito bom fazer receita, gente Faça receita E deixa aí Se vocês quiserem Que a gente faça alguma E ainda mais tipo receita Tipo Não que elas receita muito longas Explicativas Faz uma receita mais curta Mas bem explicativa Dá pra vocês fazerem dessa forma E se você não assistiu a nossa receita Vai assistir, vai assistir Entendeu? É o bolo da mamãe Bolo lindo Deu tudo certo Deu tudo certo Agora vamos virar Chibum É rápida E fica gostosinha Minha mãe até hoje gosta do meu bolo de cenoura Agora o próximo vídeo é Errou, levou É que a letra é dela Errou, levou Pode ser com chantilly Bexiga Aí também tem com farinha Tem vários modos Um dos nossos primeiros vídeos Foi torta na cara Que a gente fez É tipo uma competição Que quem errasse Levava tortada na cara Aí a gente também fez o da bexiga E a gente colocou A bexiga assim E estourava Quando errava a pergunta É isso Vocês vão deixar na ideia Vlogs Tipo assim Você grava vlogs do seu dia É você indo pra escola Você indo pro curso Indo pra faculdade Dá pra você gravar vlogs de vários tipos Vlogs na viagem Um dia comigo também Indo pro parque Isso Que a gente fez também Assista todos esses vídeos Que a gente tá dando dicas A maioria dos vídeos Que a gente tá dando dicas Aqui são vídeos do nosso canal Que deram bastante visualizações E que a gente tá trazendo pra vocês A próxima ideia é a live Como vocês viram A gente fez uma live Em comemoração dos nossos 500 inscritos Né? Quem não assistiu Assiste aí Deu E deu muita visualização Mas ajudou muito Foi super elaborada A gente se dedicou ao máximo Você tá doida Fica até emocionada Só em falar dessa live É porque A gente é um pouco lesada Um pouco? Se você soubesse Na tour que a gente tá fazendo Pra poder fazer uma coisa Vocês não tem noção Que coisa A gente tem que treinar currículo Porque você tá precisando de emprego Faz uma semana Que a gente tá nisso Faz mais de uma semana A gente fala assim A Ana falou assim Vamos na segunda Vamos na segunda Chegou na segunda Era segunda de carnaval E não ia ter Tipo, nenhuma empresa Segunda e terça Foi as mesmas coisas Ai, na quarta A gente acordou oito horas Não, a gente acordou sete Não foi? Seis Seis ou foi sete horas da manhã Que a gente acordou na quarta? Foi sete e quarenta A gente falou assim Vamos entregar o currículo Ai, era quarta de cinza A gente não imprimiu Nem os currículos E era quarta-feira de cinza Ou seja A gente tava com a mente Tá tudo fechada E a gente nem foi Tem lugar que abre Depois da meio-dia Ou fecha a meio-dia Aí não dá, né? Enfim Aí chegou Quinta Hoje Que é quinta Essa belezura Que acordou com o pé inchado E nem foi Ai, galera Ai, eu voltei a dormir Acordando aos 11 horas da tarde É isso Ela mandou assim Bom dia Bom dia Bom dia, né, amiga? Mas é isso E amanhã a gente vai tentar de novo Porque amanhã é sexta-feira A gente não imprimiu o currículo ainda E aqui só abre 9 horas da manhã as coisas E a gente tem que ir mais cedo, né? É pra vocês entenderam o nível da nossa lerdeza Gente que... Nossa, a gente é muito legada Responsabilidade com a gente A gente é muito legada E a gente ainda tem um canal pra poder cuidar Eu e ela Não, mas a gente agora vai vir com tudo com esse canal Vocês que lutem pra aguardar a gente É porque a gente deu uma mangada, assim, né? É, a gente tava meio com a perna pra cima Mas agora a gente ia voltar com tudo Vocês tratem de acompanhar a gente Vocês que lutem, né? E é isso Vamos pra live, né? Dá pra vocês fazerem live de 500 inscritos Querendo ou não A live, se você tiver tipo Mais de uma hora de live Ajuda até nas horas assistidas Pro seu canal, né? Ajuda até pra você poder bater mais uma meta E vocês poderem começar a receber Fazer roteiros E isso que a gente tá fazendo aqui É um prateiro, gente Que merda, hein? Sabia, não? É, sejam organizados Não sejam igual a gente que era desorganizados É que a gente queria fazer, tipo, mais natural, sabe? A gente queria fazer, tipo Ah, não vamos fazer roteiro Pra não ficar muito forçado E a gente acabava não fazendo E ficava um pouco perdida Só que agora a gente percebeu Que é uma coisa necessária A gente tem que fazer um roteiro Pra gente querer não organizar Até o nosso próprio tempo Organizar nossas ideias de vídeo também Que a gente ia dar muito relaxada Em relação a isso Só que agora a gente vai organizar os roteiros E é uma dica pra vocês também Organizem o roteiro de vocês Até mesmo se vocês esquecerem Tipo, o que vocês iam falar na hora Tá no roteiro, gente Dá uma bizorreadinha assim, ó Não faz igual eu Ah, eu tava assim, gente Tava olhando assim, ó É, mas organizem Até se vocês esquecerem assim Coloca ali atrás da câmera Dá uma olhadinha assim É, deixa um papel assim Básico Não que vocês gravam É, dá uma passada antes do vídeo Pra vocês terem uma noção assim De como vai fluir o vídeo de vocês Pra fluir até melhor Agora vamos para as dicas A primeira dica é gravar vídeos Com mais de 10 minutos Por quê? Quando você grava vídeo Com mais de 10 minutos Ajuda muito nas suas horas assistidas E na retenção do seu canal Se eu seja fiel a você também, né? É Próxima dica Focar em vídeo Isso é engraçado Não foi nada Pode explicar É, vocês vêm focar em vídeo Engraçado Então muitas vezes Eu vou dar um exemplo aqui Que acho que nem a Rainha Também sabia que eu ia falar Mas, por exemplo A pessoa não está em um bom dia Ela tá ali no YouTube Ela tá procurando alguma coisa pra assistir E ela acaba caindo no seu canal E você tá ali fazendo suas pataquadas E do nada você tira um sorrido dela Isso é bom pra você Que você sabe que vai tirar o sorriso de alguém E bom pra ela Que não está no bom dia E você tirou um sorriso dela Isso aí é muito gratificante Você fazer essas gracinhas Você se sentir bem Gravando Fazendo aquelas gracinhas do seu vídeo Aqueles, né, né Entendeu? É isso Enfim Coisas pequenas Que você pode fazer Pode alegrar o dia de uma pessoa Que tava ruim Quando falta coisa E é ter um bom lugar para gravar Vocês já viram assim Alguns vídeos nossos Que tem TNT no fundo Às vezes a gente tá tipo Um lugar meio ruim A gente coloca o TNT Porque assim acaba até ajudando Tipo assim Não fica um fundo feio Tipo uma parede mal acabada Vai pra um lugar mais arrumadinho Da sua casa E grave Não precisa ser um É, você montar um cenário É Não precisa você fazer uma grande coisa Mas você passar uma imagem boa Para as pessoas que estão assistindo Isso também significa muito É um ponto muito positivo Para as pessoas que assistem É tipo essa parte aqui A gente pega e a gente grava É básica É só uma parede azul E pronto E pronto Já deu até uma Não tá um ambiente pesado Mas tá básico e arrumado Isso É a próxima dica É pegar o melhor celular Para gravar Tipo assim Se o seu celular ainda é muito bom Mas o celular da sua mãe Ou do seu pai É um pouquinho melhor Pega o celular deles Grava Entendeu Que isso aí já ajuda Até um pouquinho mais Nos seus vídeos Aumenta até a qualidade O ângulo também Que você pega a sua câmera Tudo Tudo influencia no seu vídeo O ângulo O lugar A qualidade do vídeo É o que você fala Se você fica todo enrolado Para falar Você precisa não perceber Tipo que você não estudou o tema Que você não fez nada Que você não fez o texto Que você não fez nada É isso Esse foi o nosso vídeo Que vocês possam Se espelhar E pegar um pouco dessas dicas Se você tem vontade De querer um canal Cria Não tenha vergonha A gente nem nesse também Teve muita vergonha Mas é um sonho Que a gente tem que acreditar Em nós mesmos E que vocês possam Aderir a essa dica Para vocês E depois marcar A gente está no Instagram Se alguém pegar dicas Se alguém tem vontade De canal E se alguém quiser gravar Com a gente também É Se alguém quiser gravar Com a gente A gente super topa Só falar Tipo Eu quero gravar com vocês Beleza Marca um dia que a gente grava E por se tem dois Um, dois inscritos A gente vai Mesmo que tenha nenhum canal A gente grava É Se quiser abrir um canal Com a gente Para a gente participar No primeiro vídeo A gente topa É só vocês falarem Assim Grava com a gente Grava É Só marca o dia Só marca o dia O horário É isso E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do nosso vídeo Se inscreva muito No nosso canal Rumo 800 Se não veja a hora Não veja a hora dos mil Na verdade E que vocês possam Sempre assistir nossos vídeos E sempre ter Pensamentos bons Sobre a gente É isso As dicas Para outras pessoas As ideias Porque muita gente precisa Acho que Dá até para usar No Instagram Essas ideias Já tem outras plataformas Como nós duas precisamos A gente achou Que também Era muito útil A gente passar O que a gente precisou Agora a gente passando para vocês Acho que é uma boa ideia É isso É isso Se inscreva no nosso canal Deixa muito like Manda para os seus amigos Segue a gente Nas nossas redes sociais É custa nada mandar Se aquele cara não compartilhar Mandar por lá Nos seus status Do WhatsApp Não custa nada Ou se não mandar até por um amigo Gente Se você mandar para uma amiga Se outro amigo Vai mandar para outra amiga Para outra amiga Para outra amiga Já ajuda a gente É isso E ajuda vocês Seu dedo não vai cair não Viu Ajuda vocês A fazendo a gente feliz É isso Entendeu? É isso E não se esqueça Do nosso TikTok Anaehai.canal A gente vai postar Muitas lancinhas Muitas outras coisas Que a gente também Vai inovar lá E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau